Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande, uma super videoaula. Nessa videoaula, nós iremos abordar o assunto Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional, inclusive, é a nossa primeira videoaula do módulo de conhecimentos bancários. Módulo de conhecimentos bancários, que é um módulo fundamental, importantíssimo para aprovação em qualquer concurso de carreiras bancárias. E este módulo, eu digo para vocês, que é um módulo super competitivo, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer você pontuar a maioria das questões de concurso. Quiçá, todas as questões. Vamos lá, então, o primeiro assunto, o Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional é uma aula introdutória, a primeira aula de conhecimentos bancários, que tem como objetivo apresentar essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Como que ela está relacionada às suas estruturas. Quando nós falamos em financeiro, significa dizer o quê? Que é dinheiro, o dinheiro, o sistema. O que é o sistema? É algo totalmente articulado, organizado, hierarquizado entre si, as partes. Ou seja, nós temos diversas instituições devidamente organizadas que vão operar com o sistema financeiro, com o dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, a primeira instituição que vem à nossa cabeça é bancos. Mas e aí, professor, só existem os bancos? Não, negativo. Nós temos o quê? O Banco Central, que é um órgão supervisor, é um órgão fiscalizador dos bancos. Ou seja, é um sistema todo ele integrado entre si. Então nós vamos apresentar essa estrutura para vocês. Antes de a gente apresentar as estruturas entre si, apresentar as estruturas para vocês do Sistema Financeiro Nacional, atenção, essa aula é importantíssima. Vamos para o primeiro assunto fundamental da aula. Vamos lá, objetivo. Professor, objetivo de quê? O que nós estamos falando? Nós estamos falando do Sistema Financeiro Nacional. Então vem comigo, vamos lá, vou explicar para vocês. Então nós temos uma pessoinha aqui, olha só. Esse cara aqui é um cara muito afortunado na vida, principalmente nos dias de hoje. Ele tem, atenção, olha só, 10 mil reais. 10 mil reais em espécie. Dinheiro, olha aí. Em espécie, dinheiro guardado aonde? Lá na sua casa. Está lá, bonitinho, lá na sua casa. 10 mil reais. Professor, e aí? Olha só. Professor, qual que são as implicações de você guardar dinheiro em casa? Várias implicações. Vamos lá, questão de segurança. O dinheiro pode sumir, você não pode identificar quem que pegou o dinheiro, entre outras. E principalmente, dinheiro parado no rende juros. Uma regra básica do capitalismo é fazer o quê? O dinheiro trabalhar para você, o dinheiro circular. Então esse cara aqui, vamos chamar esse aqui de laque. Olha aí, de laque. Esse cara aqui tem 10 mil reais em espécie. Então eu sou chamado, pelo Sistema Financeiro Nacional, de um agente superaftário. Ou seja, eu tenho recursos em excesso. Estou sobrando recursos. O que acontece? Ah, 10 mil reais. Está aí, mas e aí, professor? Vou deixar parado o dinheiro? Sim. Não, não vou deixar parado o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma instituição financeira. E a instituição financeira, por exemplo, ele está me oferecendo aqui uma aplicação, uma aplicação financeira. Vamos colocar o seguinte, uma aplicação financeira que está pagando juros. Ela chega lá e fala, Luiz, pega esses 10 mil reais e aplica em um fundo específico aqui da minha instituição financeira. Bacana, né? Ah, mas tudo bem. Por que eu vou aplicar esse dinheiro? Eu vou aplicar esse dinheiro porque nós vamos pagar juros para você. O canetão aqui está horrível, gente. Incluído. Eu não tenho como consertar isso porque eu estou gravando na minha residência. Então só amanhã, na aula de amanhã, que eu terei as condições de consertar esse aqui, que eu vou lá no escritório e pegar um canetão bom. Então ele fala lá que eu vou pagar 0,5% de juros ao mês. Puxa, 0,5% de juros ao mês? Ah, é pouco. É pouco. Mas antes disso, pouco do que nada. Então eu resolvi fazer aplicação na instituição financeira. Tudo bem. Em contrapartida, existe uma outra pessoa, uma outra pessoa que está o quê? Precisando de recursos. Está precisando de recursos. Então o que essa pessoa faz? Ela não tem recursos. Normalmente, quando uma pessoa não tem recursos, o que acontece? Ela procura o quê? Ah, um banco, uma instituição financeira, um agente deficitário que vai buscar um banco. O banco fala o seguinte, eu vou te emprestar os 10 mil reais. Eu vou emprestar os 10 mil reais, só que você vai ter que pagar uma taxa de juros. Uma taxa de juros. Eu vou cobrar essa operação de vocês, uma taxa bacana. Eu vou te cobrar aqui, 3,5% de taxa de juros ao mês. Mas professor, ele captou esse recurso a quanto? A 0,5%. Ele captou esse recurso a 0,5%. E aí professor, ele está emprestando a 3,5%. E essa diferença aqui, professor? Essa diferença aqui, nós temos aí a taxa de captação, que foi de 0,5%, e nós temos outro elemento chamado de spread bancário. Olha aí, spread bancário. Professor, a gente vai estudar esses caras aqui com mais detalhes? Sim, a gente vai estudar esses caras com mais detalhes. Mas assim, a grosso modo, na nossa primeira aula, é o quê? É o custo da operação bancária. Porque o banco, ele trabalha, ele pensa assim, o custo do dinheiro. O dinheiro é um ativo para o banco, é a mercadoria para o banco. Então, nós temos aqui isso. O que é isso aqui? Isso aqui é o nome da, o que nós chamamos de intermediação financeira. Então, o sistema financeiro nacional tem por um grande objetivo o quê? Regular o fluxo de caixa às situações dessa intermediação. Por quê, professor? Porque se não for assim, pode ter diversos desequilíbrios. Por exemplo, instituição financeira. Uma instituição financeira fundamental que faz parte do sistema financeiro nacional. Nós temos aqui os caras chamados de bancos, né? Então, está aqui. Ok, os bancos, né? E nós temos, acima dos bancos, só para vocês terem uma ideia, o Banco Central do Brasil. O Bacen, né? Então, o Bacen, hoje em dia, ele dita, né? Os limites das taxas de juros dessas operações que nós temos aqui. Então, nós temos aqui o quê? A intermediação financeira. No nosso curso de conhecimentos bancários, você pode ter certeza que você vai entender todas essas relações, tá? Então, o primeiro assunto importante da aula inicial de sistema financeiro nacional. Vocês entenderem o mecanismo da intermediação financeira. Gente, prestem atenção. Nós vivemos num país capitalista. A sociedade global é uma sociedade capitalista, né? Então, nós temos aqui uma das regras do capitalismo, né? O dinheiro não pode ficar parado. Se o dinheiro fica parado, é prejuízo. O dinheiro tem que circular. Então, nós temos aqui os 10 mil reais, né? Outra, né? Passou lá, depositou no banco. O banco falou. Eu vou te pagar 0,5% de juros ao mês, né? Ah, é pouco? É pouco, né? Mas é hoje essa taxa que está sendo aplicada aí, está sendo utilizada. Depois, esse mil, 10 mil reais aqui, o banco vai pegar e vai emprestar, vai fazer essa intermediação financeira para os agentes deficitários, né? Os agentes deficitários, né? Outra regra muito importante do capitalismo é o seguinte. No capitalismo, né? As pessoas, né? Costumam trabalhar com o dinheiro dos outros. Aí eu pergunto. O banco aqui emprestou 10 mil reais para esse sujeito aqui. Ele trabalhou com o seu recurso próprio? Não. Trabalhou com recursos de terceiros, né? Então, nós temos aí a intermediação financeira. Só para reforçar, só para completar. Nossa aula aqui é uma aula completa. Vocês podem ter certeza disso, tá? Com essas aulas aqui, vocês terão plenas condições de acertar as questões de prova. É claro que vocês vão ter que fazer um exercício de quê? De fixação de conteúdo. Vocês vão ter que fazer um trabalho de fixação de conteúdo. Toda aula a gente vai trabalhar diversos conteúdos, diversos assuntos, diversos nomes na qual você vai ter que memorizar, tá? Professor, tudo bem. Intermediação financeira, ok, né? Pago. Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele tem o quê? Vai fazer intermediação entre agentes superaftários para agentes deficitários, né? Que necessitam de dinheiro, né? Esses agentes aqui, ó, superaftários, superaftários são chamados de quê? De poupadores, são chamados de agentes doadores finais, são chamados de agentes com excesso de divisas, né? São chamados ainda excedentes financeiros. Professor, por que você está falando isso? Porque esses nomes aqui, eles podem constar na sua prova. E todos eles têm o mesmo significado na disciplina Sistema Financeiro Nacional. Assim como lá os agentes que precisam de recursos, né? São chamados de investidores, tomadores de recursos, agentes deficitários ou carente de recursos, né? E, finalmente, agentes com escassez de recursos financeiros, devedores financeiros. Então, são as pessoas que compõem aí o Sistema Financeiro Nacional. Professor, isso cai em prova? Vem comigo. Vamos fazer agora duas questões. Uma facinha e outra, mais ou menos, que já tem aí um pouco mais de conceitos aí que o aluno tem que interpretar. Vem comigo. Banco do Brasil, SESP 2009. O Sistema Financeiro Nacional atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que estão superaftários, com sobra de dinheiro, transferem esses recursos para aqueles que estejam deficitários, com falta de recursos, né? Com falta de dinheiro. E aí, professor? Correto, exatamente isso, né? Isso aqui é o conceito de intermediação financeira, né? Eu acho que a questão, para ficar mais completa ainda, precisava de uma palavrinha mágica, né? Ou seja, quem que faz a intermediação financeira, né? A intermediação financeira é feita por uma instituição financeira, né? Bancária, né? Normalmente bancárias, né? Que vai fazer o quê? Essa interligação entre um e outro, né? Bacana. Gabarito correto. BNB, CESP, não, FGV, 2014, cargo de escriturário. Vem comigo, olha só que questão interessante, né? A função clássica das instituições financeiras é de fazer repasse dos recursos captados dos agentes econômicos superaftários, aos agentes econômicos deficitários, né? Por meio de operações de crédito, ou seja, por empréstimos de financiamento, né? Com relação aos fundamentos do crédito, assinale a alternativa correta, né? Olha que questão bacana, né? Então, o comando da questão, ele está falando o quê? O conceito básico de quê? De intermediação financeira, né? Sistema financeiro nacional, agentes superaftários com agentes deficitários. Pronto, bingo, é isso aí. Vem comigo. E aí, professor, vamos lá, né? Então, nós temos aqui, né, uma pessoa que tem recursos sobrando, né? Tá? Aí, esse recurso é captado por um banco. Olha aí, né? E esse banco repassa para alguém que está precisando de recursos, né? Só que este banco aqui, ó, ele é supervisionado por quem? Pelo Banco Central do Brasil, tá aí, né? Então, o erro está aqui, ó. Não é regulamentado pelo Banco Central. Pelo contrário. No Sistema Financeiro Nacional, eu digo para vocês com todas as letras, né? Qual que é o produto aqui? Qual que é o serviço? Qual que é o sistema financeiro nacional está operando, né? Qual que é o bem, né? O bem aqui é dinheiro. Como o bem aqui é dinheiro, o que que acontece, né? Ele necessita de uma extrema regulamentação e um extremo controle. Principalmente porque, eu disse para vocês, que é a regra do capitalismo, né? Olha só, o dinheiro tem que circular. O dinheiro tem que circular. E, além disso, o dinheiro tem que circular e o dinheiro tem que fazer o seguinte. As pessoas vão trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Então, o dinheiro tem que circular. Gente, se o dinheiro dos outros necessita de o quê? De ainda muito mais, muito mais controle e supervisão. Então, o Banco Central do Brasil, tá? Já estou fazendo uma aula ampliativa para vocês. considerando que o recurso, o valor econômico aqui é dinheiro e, principalmente, é dinheiro dos outros que os bancos estão emprestando, tem o quê? Uma forte regulamentação, supervisão e fiscalização por parte das autoridades monetárias. Bacana? Então, letra A está errada. Letra B. Olha só, a formação da taxa de juros cobrada nas operações de crédito é fixada pelo Banco Central para todas as modalidades operacionais. Errado, né? Olha só, gente, a formação da taxa cobrada nas operações de crédito. Formação da taxa de juros cobrada nas operações de crédito fixada pelo Banco Central. Não é que ela é fixada pelo Banco Central, né? Para todas as modalidades, o preço... Não, negativo, né? O que acontece? Se a letra B fosse correta, nós, obrigatoriamente, nós estávamos vivendo em um país socialista, comunista, né? Por quê? Em um país comunista não existe o quê? Livre formação dos preços, né? Livre concorrência. Por que não existe? Porque o governo, ele dita todo o preço, toda a formação do preço. Não está errado, né? Existe o quê? Claro que o Banco Central, ele vai estabelecer limites, né? Limites aí, principalmente, para conter os excessos, né? Mas a formação do preço, da taxa de juros cobrada pelas instituições, é formada pelas próprias instituições sobre fiscalização de quem? Sobre a fiscalização do Banco Central. Então, o erro aqui, está aqui, ó, né? É fixada pelo Banco Central. Está errado, né? Pode até ter uma taxa fixada em uma modalidade específica por um tempo aí, por um período de tempo bastante restrito. Mas o erro está aqui para todas as modalidades operacionais. Não, o Banco Central não fixa. Então, o aprendizado do Banco Central não é de ficar fixando taxa de juros. A taxa de juros cobradas pelos bancos são os próprios bancos que irão formar. Mas o que ele faz? Ele faz uma fiscalização para evitar até o abuso econômico. Letra C. Olha essa questão, olha a resposta da letra C. Normalmente, os bancos cobram taxas de juros levando em conta a taxa de captação. Opa! Taxa de captação. Eu fiz um exemplo para vocês, né? Que o cara tinha 10 mil reais. Ele tem 10 mil reais. estava parado na sua casa. Ele resolveu o quê? Abrir uma conta corrente e aplicar esse recurso no banco. O banco falou, eu vou pagar para você 0,5% ao mês. Então, esse 0,5% ao mês é a taxa de captação, a taxa do custo, o custo do dinheiro que o banco tem. E o spread, olha aí, o spread é o lucro desejado envolvendo aí os riscos envolvidos na operação. É um spread desejado, tendo em vista os custos e a margem de ganho desejado. Então, está aí. Está o spread desejado, né? Que é o risco desenvolvido. E, além disso, os custos e a margem de ganho desejado. Ah, então, o seguinte, né? Olha só, né? Então, a taxa de captação, por exemplo, aqui, ó, 0,5% ao mês, né? Ó, taxa para o cara que pega o dinheiro, né? Ó, 3,5% ao mês. É maior? Claro que é maior. Por quê? Aqui está considerado, ó, três coisas, ó. Ó, ó, primeira coisa, ó, 0,5% que é a taxa de captação. Então, o spread, que é a margem de risco do cara não pagar o recurso, né? E o spread, né? Tendo em vista, né? Os custos da operação, além disso, né? A margem do ganho desejado que está envolvida nessa operação. Então, ele capta 3 e ela vende a 3,5% ao dinheiro. Então, claro que a letra C é a alternativa correta. Letra D. As operações de crédito oferecidas pelos bancos são garantidas pelo Banco Central caso o cliente não honre o seu compromisso, né? Professor, o que está falando aqui a letra D? Olha só, né? Olha só. Ó, as operações de crédito oferecidas pelos bancos. Então, eu, Luiz, fui lá no Banco Itaú e peguei 20 mil reais emprestado. Eu com o Banco Itaú. Eu fiz o contrato com o Banco Itaú. São garantidas pelo Banco Central. Negativo. O Banco Central não vai garantir a sua operação. Por quê? Porque é um contrato do mercado entre Luiz e o Banco. Não tem nada a ver com o Banco Central, né? Está errado. Existem, sim, algumas coisas que o Banco Central vai garantir, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, que é o Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo. Ok, né? Então, a letra D está errada por isso. Letra E. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras independe do seu patrimônio líquido, né? E aí, professor? Está errado, né? Olha, independe, né? O volume de crédito oferecido, né? Então, vamos ao seguinte, o que é o patrimônio líquido? É uma conta contábil do balanço. Então, vamos supor que uma empresa, um banco, né? Aí, tem um patrimônio líquido de um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Ah, professor, se ele tem um patrimônio de um bilhão de reais, ele pode, professor, por exemplo, emprestar 50 bilhões de reais? Não, não pode. Por quê? Porque ele está colocando em risco toda a operação. Se acontecer qualquer coisa, quem que vai pagar esses créditos, esses empréstimos? Porque se ele está emprestando, né? Se ele está emprestando para alguém, o que está acontecendo? Primeira coisa, ele está emprestando de alguém. Regra do capitalismo. Normalmente, o recurso não é dele. Esse recurso é de uma outra pessoa. Então, essa operação vai ter que ter o lastro bancário. Então, o Banco Central, na atuação da fiscalização dos agentes, o que o Banco Central faz? O Banco Central determina um percentual vinculado ao seu patrimônio líquido para dar o quê? Solidez ao sistema bancário. Então, o gabarito é letra C. Letra C. Ok? Pô, professor, a questão foi difícil? Sim, a questão foi difícil, mas calma, alto lá. Vamos aí bastante, vamos devagar o nosso conceito aqui. A gente vai desenvolver todos os conceitos da aula. Vamos lá, professor. E agora? Agora, a gente vai entrar no assunto importante também. Sistema Financeiro Nacional. Professor, no Brasil, qual que é a principal norma que nós temos? A nossa principal norma é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é a nossa carta magna, a mais importante no Brasil. E na nossa Constituição Federal, no seu artigo 192 da Constituição Federal, ele traz o quê? Ele traz o conceito, ele traz um artigo específico do Sistema Financeiro Nacional. Então, o que que traz a Constituição? Olha só, o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir interesses da coletividade em todas as partes que compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, aqui é o artigo 192 da Constituição. Ah, professor, por que esse cara aqui é importante? Olha só, Sistema Financeiro Nacional. Professor, quais são as autoridades que nós temos no Sistema Financeiro Nacional? Pena que o canetão aqui está com uma péssima cor dela. Olha só, as autoridades. Então, nós temos aqui Ministério da Economia, nós temos aqui Banco Central do Brasil, então, está aqui esses caras aqui. O que mais, professor? Nós temos aqui BNDES, todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. O que ele fala? Estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país. Promover o desenvolvimento equilibrado do país. Professor, o que está acontecendo, professor? Está, como nós estamos passando, uma série crise econômica financeira, uma grande, eu confesso para vocês que ao longo da minha vida esse é o momento mais nebuloso que eu estou vivendo. Tudo por causa desse bendito, maldito, nada, maldito vírus que está assolando o mundo, não só o Brasil, mas o mundo. Vamos pegar o caso brasileiro, essa aula aqui é muito importante, conhecimentos bancários. O que acontece? De uma hora para a outra, nós tivemos a tal da quarentena, milhares, milhares, milhares de empresas no Brasil todo fecharam, porque o giro que elas tinham deixou de girar, a quarentena, todo mundo parou de consumir, então vários segmentos do setor das sociedades estão passando por diversas dificuldades, setor hoteleiro, setor de restaurantes, bares, diversos setores, fotografia, buffet, enfim, uma infinidade de coisas. Então, o que acontece? Então, o sistema financeiro nacional através dessas autoridades, Ministério da Economia, Banco Central, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, os próprios bancos, Itaú, Bradesco, Santander, todos eles, eles têm a missão de quê? De promover o desenvolvimento equilibrado do país. Então, por isso que o BNDES, por exemplo, está liberando linha de crédito a taxa de 3,5% ao ano, sendo a primeira parcela a daqui seis meses, você vai parcelar em 24 meses a folha de pagamento do empresário, do empreendedor. Então, em diversas ações para quê? Olha só a atualidade do assunto. Tudo isso por força do artigo 192 da Constituição. Então, você viu os interesses da coletividade. Então, está aqui. Essa aqui é a primeira parte do artigo. A segunda parte do artigo importante que eu quero passar para vocês. Olha aqui, gente. As cooperativas de crédito também fazem parte do sistema financeiro nacional. o constituinte, lá em 1998, fez questão disso. Olha só. Então, nós temos aqui, primeiro, legal, lei, a hierarquia das leis. Então, nós temos aqui, vou pegar aqui uma... acho que é o... não... vírgula... isso, né? Então, só para você entender, vamos lá. Então, nós temos aqui, sistema financeiro nacional. Então, nós temos aqui, no topo da pirâmide, a Constituição Federal. Vamos colocar certinho aqui, o artigo 192 da Constituição Federal. O artigo 192, isso aqui é a Constituição Federal. Ó, ó, tá? Aí nós temos o quê? Ó, segundo, né? Ô, meu Deus do céu! Tá? Meu Deus do céu! Olha, deixa eu pegar outro canetão aqui, porque eu vou levar nota baixa dos alunos, né? Olha aí, ó, me esforçar aqui, ó, ó, né? Ó, ó, lei complementar. Professor, qual que é essa lei complementar, né? Ó, vamos colocar aqui, Constituição de 88. Nossa Senhora, cara aí! Mas amanhã, a aula de amanhã vai ser legal, viu? A lei complementar que nós estamos falando aqui, é a lei, ó, ó, a lei 4.595 de 64. Então, essa aqui é chamada de Bíblia para nós, tá? É a lei que está regulando o Sistema Financeiro Nacional. Professor, essa lei aqui, cara, a gente vai estudar essa lei no decorrer de todas as aulas. Você tem que assistir todas as aulas, isso aqui é um amparo legal, né? Depois, o terceiro, olha aí, ó, nós temos o quê? As leis ordinárias. leis ordinárias, tá? Não dá para ler, desculpa, mas coloquei leis ordinárias, né? Professor, quais são essas leis ordinárias? São diversas leis ordinárias, né? Vou dar o destaque entre elas, né? Ó, a lei do COAF de 2020, se não me engano, 13.800 e pouquinho, 934, lei do COAF, né? Ó, colocando de leis, o quarto, né? Hierarquia das leis, né? Ó, nós temos o quê? As resoluções do Conselho Monetário Nacional. Iremos estudar diversas, dezenas de resoluções, né? E, finalmente, nós temos aqui as circulares, ó, as circulares do Banco Central do Brasil, da CVM, tá? Aí você coloca da SUSEB, da PREVIC, né? E assim por diante, né? Então, isso aqui é hierarquia das leis, tá? Só para vocês entenderem aqui, estão no topo das leis. E, professor, calma, não precisa se desesperar, desesperar, aqui você vai aprender. Ó, então, artigo 192 da Constituição, e o Norte, é um artigo, artigo só aquilo, sim, a lei complementar, é, ou, segundo, a lei 4.595, que é uma lei ordinária, tá? Mas com status de lei complementar, tá? Por quê, professor? Porque essa lei, ela foi ditada em 64, 64, e a Constituição de 88. Então, depois da Constituição de 88, o legislador deveria editar uma lei. Como não editou essa lei, existia uma lei antiga, essa lei antiga, ela foi recepcionada pela Constituição e passou a ter status de lei complementar. Depois nós temos aqui as leis ordinárias, são diversas leis, as resoluções do Conselho Monetário Nacional, importantíssimo para os nossos estudos, nós vamos estudar diversas resoluções, e finalmente as circulares aí do Banco Central do Brasil, em especial, né? Então, olha aí, pronto, né? Pronto, tá aqui, né? Como é que vai ser a estrutura legal dos nossos estudos, né? Aí eu digo pra vocês, né? Olha, quando tiver algum assunto, assim, de legislação, cara, leia na origem, né? O texto da lei, tá? Leia na estúdio, na fonte, cara, porque o examinador, ele vai retirar as questões que são desses dispositivos aqui. Você pode ter certeza disso, tá? Pode ter certeza disso, né? Então, a lei complementar, qual a lei complementar? A nossa, anota aí, a lei complementar que se refere ao artigo 192, no dia de hoje, é a lei 4.595 de 64, tá? Especificamente, essa lei foi publicada no dia 31 de dezembro, olha aí, né? 31 de dezembro de 64, né? Pronto, né? Parte final do artigo 192, pode cair na prova? Pode. O que que ele fala? Que essa lei complementar, e realmente essa lei complementar diz isso, ele falou o seguinte, ah, cara, um banco estrangeiro, ele pode ter participação em uma instituição financeira? Pode. Só que o limite de capital estrangeiro, né? Olha aí, né? A participação e o limite estão definidas na lei complementar. Então, não é assim a vontade. Ou seja, conclusão do sistema financeiro nacional. É um conjunto de instituições, tá? E agora, eu vou passar a segunda parte da aula, pra quê? para apresentar essas instituições a vocês, né? Essas instituições são autoridades monetárias, instituições financeiras públicas e privadas, todas elas compõem aí o sistema financeiro nacional, que tem por objetivo principal realizar o fluxo de capital entre os agentes econômicos, isto é, transferir recursos de poupadores para os tomadores de recursos, ou seja, a intermediação financeira. Então, tá aí pra vocês o conceito do sistema financeiro nacional. Professor, quais são essas instituições, né? Calma, vamos lá, estudo com bastante qualidade, tá? Estudo aqui bastante focado, vem comigo, tá? Então, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a estrutura básica do sistema financeiro nacional. Essa estrutura básica, ela está lá no Banco Central do Brasil, tá? Você pode ir lá, né? Olha nesse link aqui, Banco Central, Estabilidade Financeira, SFN, Sistema Financeiro Nacional. Então, nós temos aqui três grandes produtos no Sistema Financeiro Nacional. Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper os seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia da qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. bancários. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas dez parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo. venha fazer o nosso personal coach. O personal coach é um estudo em regime de metas onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concursos, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.